E aí galera, Alexandre Leps aqui, conforme o prometido, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de dicas aí de Monster Hunter Road Iceborne Hoje mais especificamente pra galera que está jogando a campanha base ainda, vou dar algumas dicas pra vocês aí Pelo menos umas 5 dicas de equipamentos pra vocês farmarem antes de finalizarem aí o jogo base, antes de finalizarem a história Que já vão te deixar muito fortes, tá? Principalmente pra galera que está usando equipamentos mais focados em dano crítico Não equipamentos focados em artilharia, por exemplo, tá? Não é o objetivo desse vídeo Depois eu posso fazer vídeo pra equipamentos aí pra quem tá usando Charge Blade, né? Gun Lens e etc Beleza meus amigos? Eu espero que vocês gostem, lembra aí redes sociais do canal na descrição Se você puder me dar uma moral no Instagram e no Twitter, eu agradeço demais Tem um link triplo dos meus outros canais no YouTube também Faço lives lá no Twitch praticamente todos os dias Segue lá pra dar uma moral, LepsTV Caso você queira apoiar o meu canal, além de se tornar um sub lá no Twitch Eu sempre deixo alguns links da Amazon também Se você entrar na Amazon por um dos meus links e comprar qualquer coisa A Amazon sabe que você foi indicado por mim E dessa forma você vai estar me apoiando demais Então sempre dá uma olhadinha e eu deixo algumas recomendações, tá bom? Na descrição Dados esses recadinhos, bora pro vídeo Meus amigos, como vocês sabem, a gente tá jogando, fazendo um novo save lá no Twitch Tem a galera acompanhando desse novo save E eu falei pra vocês que eu vou trazer várias dicas, tá? Eu estou num momento da história que eu simplesmente parei E falei, vou melhorar o meu personagem agora pra avançar na história Então eu recomendo que vocês façam algo similar Não tenha preguiça de melhorar o seu personagem Melhorar as armas, melhorar equipamentos, né? Fazer o aumento também, né? O reforço da sua armadura, melhorar a sua defesa Tudo isso é importante, tá? Vale a pena dar uma pausa, farmar alguns equipamentos Do que simplesmente ficar rushando a história Às vezes ficar chamando S.O.S., né? O cara pra fazer ali Chega uma pessoa, mata pra você Um monstro em poucos segundos E aí, qual foi o seu aprendizado com isso? Qual foi a melhoria de personagem que você teve com isso, tá? Então eu vou indicar a vocês Que nesse ponto do jogo Que eu estou aqui, ó Que você Consiga, né? Se você conseguiu seguir até esse ponto da história Olha só A gente enfrentou o Nerd Gigante É o primeiro dragão ancião que apareceu Então Eu recomendo que você siga até o Nerd Gigante Consiga vencer ele Depois eu vou postar uns videozinhos das minhas runs Contra os monstros aí Tá? Eu estou pretendendo trazer alguns desses vídeos E aí você venceu o Nerd Gigante Praticamente já abriu tudo o que precisa Pra farmar os equipamentos que eu vou indicar pra vocês Então Vamos por partes Depois eu vou mostrar Os nossos equipamentos por completo Mas antes eu vou dar algumas dicas de farm E vamos lá Vamos começar Aqui então Vamos aqui na parte de armas Vocês vão notar Que eu já fiz uma melhoria de arma Já dá pra você melhorar algumas armas Até a última disponível Da árvore Beleza? Então Eu particularmente Fiz uma melhoria aqui, ó Do Transmachado Estou utilizando o Esmagador de Lumu Porque ele já tem 20% de afinidade, tá? Dependendo da arma que você está utilizando Isso pode até se tornar um pouco mais fácil A lança, por exemplo Nesse ponto do jogo Ela já tem aqui Árvore do Odogaron Árvore do Odogaron já abre 30% de afinidade Que é excelente também, tá bom? Mas Fica aí o seu critério Eu indico que você Tente fazer Uma arma que tenha 20% de afinidade Pelo menos É o nosso objetivo Nesse caso aqui Eu estou apresentando O Esmagador de Lumu 3 Mas você pode utilizar Espadão Long Sword Enfim Outras armas aí Tente buscar um equipamento Que tenha 20% de afinidade Pelo menos Vocês vão entender Por que daqui a pouquinho Certo? E aí Você vai ter que dar uma farmadinha Porque, né? Vai ter que passar por toda essa árvore Aqui de armas Até chegar A última disponível No momento Até esse ponto da história Na parte de forja De armaduras Vou filtrar aqui Para as habilidades Que eu considero essenciais Para esse momento Tá? Então eu coloquei aqui Olho crítico Então você vai Tentar farmar aqui O traje do mergulhador Já dá para pegar Esse bilhete Com a velhinha Do caldeirão Tá? Se você não tiver O bilhete do crepúsculo Você pode fazer lá Minério de carbalita Osso de qualidade Você vai fazer Aqui então A gente fez O traje Do mergulhador Que aí Já tem um nível De olho crítico E tem aqui A cintura do Odogarum Vai pedir a gema Do Odogarum Então você vai ter que Farmar Algumas investigações Tá? Principalmente Se você conseguir Investigação Nível ouro Do Odogarum Já vai te dar Acho que quase 13% Se eu não me engano De chance de vir A gema dele Tá? Por que que é isso Aqui é importante? Essa parte do Odogarum Vai nos dar Dois níveis De olho crítico Tá? Daqui a pouco Vocês vão entender O resultado final Outra skill Importantíssima Nesse momento Do jogo Que a gente já Vai tentar Maximizar É a exploração De fraqueza Exploração De fraqueza Vai precisar Aqui ó Depois que você Matou o nerd gigante Vai abrir o tapa olho E o dragão rei Vai pedir alta Com decoração Que você Vai ter que Farmar aí Fazendo dragões Anciões Quando você Mata o nerd gigante Você já Ganha alta Com decoração Quest opcional Dele Dá uma Garantida Tá? A primeira vez Depois Cai pra 1% De chance Aí O farm Da alta Com decoração Uma já é necessário Já é suficiente Na verdade Pra gente Já pegar O tapa olho Do dragão rei Tá? Mas além Do tapa olho Que já nos dá Dois níveis De exploração De fraqueza Temos as partes Do ratalus Também Que podem dar Ok? Especificamente Aqui Mais fácil De pegar A parte Das pernas Você vai Você vai precisar Só da placa De ratalus A gente Já consegue Um nível De exploração De fraqueza Vai precisar Também Da carapaça Do ratalus Que dropa Quando você Quebra as costas Dele Então foque Nisso Sempre que o ratalus Cai no chão Joga um lampejo Ali Aproveite Esses momentos Pra bater E quebrar As costas Dele Pra dessa Forma Virar Carapaça De ratalus Tá? Tem as outras Partes aqui Também Que dá Dois níveis Exploração De fraqueza Eu vou trazer Em um outro Vídeo Posteriormente Pra vocês Não vai ser O foco Desse Em específico Mas Se estiver Farmando Ratalus Já aproveite Pra fazer Também Já Abre Possibilidades De variações Para os nossos Equipamentos E outra Coisa Essencial Aqui Vai ser O reforço De vida Que nos Dá uma Sobrevida Pra essas Lutas Que estão Por vir Né? Já Aqui O avam Braço Do lingote Beta Já nos Dá dois Níveis De Reforço De vida Certo? Você vai Farmar O chifre De Gastodonte Aí também Alguns Ossos E minérios Basicamente É isso De equipamentos Agora A gente Vai Para Parte De Amuleto Amuleto Aqui Vai Ser Um Farm Pesado Porque A gente Quer Chegar Já No Amuleto De Nível 3 Então A gente Começa Pelo Amuleto De Mestre 1 Ele Ele Vai Vai Pedir Vai Pedir Osso Deformado Que Você Pode Encontrar Por Exemplo No Vale Putrefato Tanto No Rank Baixo Quanto Elevado Certo? E Ele Vai Pedir Osso De Qualidade Que Você Pode Pegar Nas Expedições Rank Alto Do Planalto Coralinos Com Boas Chances Vale Putrefato Também Tem Minério Espirituoso Vai Vim Com 21% De Chance Nos Minérios Da Área 8 E 9 Da Fenda Do Ancião 21% De Chance Nas Regiões 11 E 8 Do Rank Elevado Dos Planaltos Coralinos E 13% De Chance Dos Minérios Em Geral No Rank Baixo Dos Planaltos Coralinos Isso O Osso De Qualidade Você Pode Pôr Um Nível De Geologia Que Já Vai Te Ajudar Também Posteriormente Meus Amigos A Gente Vai Ter Que Fazer O Amuleto De Mestre 3 No Amuleto Mestre 2 Já Vai Pedir A Gema Do Dogaron Também Então Vai Ter Que Farmar Pesado Dogaron Para A Gente Fazer Os Equipamentos Que Nível 3 Ele Já Vai Pedir A Gardner Gigante Gema De Nerd Gigante Então Vai Ter Que Ter Um Farm Pesado De Nerd Gigante Investigações De Ouro Tá Aqui Vai Ser Complicadinho E Vai Precisar Do Osso Brutal Osso Brutal Você Pode Farmar Na Fenda Do Ancião Também Ele Vem Ali Com Uma Probabilidade Mais Ou Menos 20% Tá Na Fenda Do Ancião É Só Ir Procurando Os Pontos Que Tem Ossos E Farm O Mais Difícil Vai Ser A Gema Do Nerd Gigante Feito Isso Meus Amigos Tá Feito Farm Para Esse Equipamento Específicos Que Estou Mostrando Pra Vocês Aqui Tá Agora A Gente Vai Mostrar Esse Conjunto Completo Aí Já Dei Umas Dicas Para Ajudar Vocês A Farm Mais Equipamentos Durante Jornada Vai Precisar De Algumas Horinhas Aí Mas Você Vai Se Divertir Também Treinando Um Pouco Contra Esses Bichos Apesar De Serem Um Pouco Complicados Como Fica O Nosso Conjunto Então Nesse Ponto Aqui Estou Utilizando A Última Arma Do Switch Axe Como Seu Critério Aí Arma Que Você Estiver Jogando Ok O Tapa Olho Do Dragão Rei O Traje Do Mergulhador Avam Braço De Lingote Beta Cinturão Do Dogar Um Beta Grevas Do Ratalus Alpha O Amuleto Mestre Nível 3 Certo Porque A escolha Dessa Arma De 20% De Afinidade Ou 30% De Afinidade Porque Nosso Foco Pessoal É Chegar Aqui No 100% De Afinidade Base Antes De Zerar O Jogo Tá Pra A gente Conseguir Dano Crítico Já Vai Aumentar Bem O Nosso Dano Como Vocês Podem Ver Na Gameplay Ao Fundo Então A gente Já Tem 50% De Afinidade Base Com Esses Equipamentos E A gente Consegue Mais 50% Com A exploração De Fraqueza Que Eu Vou Mostrar Com As Skills Ativas Agora Então Como Fica Nossa Build Nesse Ponto 6% De Olho Crítico O Reforço De Vida Que Vai Dar Aquela Sobrevida Pra A gente Enfrentar Os Dragões Exploração De Fraqueza No 3 Nível De Reforço De Ataque Estou Com Geologia Aqui Entimologia Também E Vamos Para As Skills Detalhadas Detalhando Aqui Pra Vocês As Skills Os 6 Níveis De Olho Crítico Que Você Vai Conseguir Com As Partes De Armadura Com Amuleto Mestre No Nível 3 Já Vai Nos Garantir 30% De Afinidade Mais Os 20% Da Nossa Arma Que A gente Já Colocou Na Última Da Árvore Disponível Então A gente Já Consegue Os 50% De Afinidade Base Certo A Exploração De Fraqueza Os Ataques Que Atingem Pontos Fracos Do Monstro Quando Dá Extra Em Partes Feridas Então Você Vai Ferir O Monstro Com Aprendedora Vai Garantir 20% Acertando No Ponto Fraco Dele Mais 30% Então 50% Com A Nossa 50% De Afinidade Isso Garante O Que Dano Crítico Dano Crítico Garante 25% A Mais De Dano Ok Então Isso Já Vai Nos Dar Um Poder Muito Bom Para Seguir Na História Reforço De Vida Mais 50% De Vida Já Vai Aumentar Bem A Nossa Barra Se Você Comer Ali Uma Comida Uma Comida Fresca Na Cozinha Você Já Vai Para Quest Com A Sua Barra De Vida No Máximo Se Não Usa Uma Poção De Vida E Você Vai Ter Aí No Caso A Sua Vida Maximizada Já Vai Suavizar Demais Aí As Batalhas Que Estão Por Vir Certo As Demais Skills Meus Amigos Fica O Seu Critério Isso Aqui É O Principal Da Nossa Build Tá Isso Aí Agora Vai De Acordo Com Que Você Tem Já De Nível 1 Fica Muito Ao Seu Critério Mesmo Vou Mostrar Os Adornos Aqui Só Por Curiosidade Mesmo Tá O Nível De Geologia Que Eu Coloquei É Mais Por Conta Que Já Vai Me Ajudar No Farm De Ossos Que Estava Precisando Etimologista Que Vai Ajudar Quando Você Precisar Farm Algumas Criaturas Que O Corpo Fica Despedaçado Tá E Eu Coloquei Um Nível De Reforço De Vida Para Chegar No Nível 3 Então A A A A A A A A De Reforço Que Eu Tenho Aqui Por Enquanto É Uma Joia De Reforço De Ataque Só E Outras Coisas Que Você Pode Colocar A Seu Critério Tá Eu Nem Coloquei Essa Última Que Ficou Faltando Aqui Vai Depender Muito Da Batalha E Não Vai Fazer Assim Tanta Falta Também Com Isso Meus Amigos Eu Fecho Aqui Nosso Vídeo De Dicas Para Tá Com Vontade De Rejogar Tá E Quer Aproveitar O Máximo Do Jogo Novamente Rejogando Aí Beleza Não Esquece De Deixar O Seu Comentário A Avaliação Dessa Forma Youtube Entrega O Vídeo Para Mais Pessoas Eu Vou Ser Muito Grato A Vocês Tá Bom Dá Uma Olhadinha Nas Recomendações Que Indicado Por Mim Ok Meus Amigos Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui